Música Eu gostaria de conversar com você hoje sobre um trabalho que nós temos aqui no Imédica chamado Salto Quântico. Eu sei hoje a palavra quântico ficou um pouco desgastada, como a palavra anjo acabou também ficando muito popularizada, perdeu aquele seu sentido místico tão forte. E foi usado, maneira errada por muita gente, tirando um pouco da força desta palavra. Foi também o que ocorreu com o quântico. Quando o Imédica, nós usamos a palavra quântico apenas analogicamente, por uma analogia. Porque no mundo quântico acontecem coisas extraordinárias do ponto de vista da física clássica. Nas nossas vidas, muitas coisas são esperadas de um determinado padrão, como estamos habituados a ver em milhares e milhares de outras situações. Porém, nesses milhares e milhares de situações, existem aqueles que são chamados de milagre. O Salto Quântico fala disso. Promover algo que está além das leis conhecidas da natureza. A física quântica não desrespeita as leis naturais. Ela respeita a mesma coisa neste campo da consciência. Aqui, quando nós tratamos de quântico, estamos falando de certas leis que entram em jogo e provocam situações, mais das vezes, inesperadas. E nesta vivência, que é feita em sonho virtual induzido, ocasião em que eu conto uma história para você, você imagina essa história em sua mente. E com isso, você engana a sua mente interior. Porque, como você estará no estado alterado de consciência, ela toma aquilo por verdadeiro e passa a responder segundo aquela nova imagem que você colocou. E com isso, você provoca grandes alterações nos seus níveis de consciência, nas suas capacidades premonitórias, paranormais, atingindo níveis mais profundos ou mais altos da sua espiritualidade. É um curso que acompanha dois outros do mesmo formato, e todos em áudio, gravados, acompanhados por uma apostila, que é o mestre pessoal e a força interior. Cada um dentro do seu campo e este principalmente voltado para a área de buscar uma consciência maior. E a fazer esse curso conosco, vai alterar profundamente os seus padrões de resposta ao universo, expandindo a sua consciência para uma nova oportunidade, para que você seja mais feliz, mais completo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL